My friends, Marshall, sejam bem-vindos! Like, se inscreve, compartilha e por último, não se esqueça, taca a intro! Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um Modo Carreira aqui com o Bayern de Munique. Quarta colocação, primeiro jogo, 1x0 para o Bayern, nas oitavas de final, está tudo correndo legal, está tudo correndo legal, menos a situação financeira que o objetivo ainda não consegui cumprir, mas a gente vai tentar, a gente vai tentar. Então vamos lá, molecada, você já deixou o like, você se inscreveu, você fez toda aquela parada no começo do vídeo? Então vamos, então vamos. Hoje a gente tem jogo contra o Hoffenheim, rapaziada, e o Hoffenheim, vamos dar uma olhada aqui, ele vem na segunda colocação da Bundesliga. Top, top, 52 pontos, o Bayern está com 46, a gente precisa dos três pontos para tentar alcançar aí o terceiro e o segundo colocado. Então vamos lá, rapaziada, vamos para a coletiva de imprensa aqui, porque o jogo é importantíssimo, importantíssimo. O Martínez está em ótima fase, ele vai entrar no jogo hoje. Cara, ele é volante e eu não pretendo, eu não pretendo, juro mesmo, eu não pretendo retrancar, mas hoje eu vou tentar algo diferente, sei lá, vamos falar isso daí, não sei o que vai rolar. Essa partida é recente muito parelha contra a Internacional, ele vai mudar alguma coisa no esquema tático? Vamos ver qual é a pergunta. A estratégia vai mudar? Cara, a minha estratégia é vencer, levar três pontos, do resto eu não vou falar mais nada, porque vocês estão ligados que os adversários ficam de butuco, os caras ficam ligeiros, ficam tentando, ficam ouvindo tudo, né? Tudo, então eu não vou entregar nada antes do jogo. Vocês vão conseguir recuperar do terreiro perdido? De novo essa mesma pergunta, de novo essa mesma pergunta e de novo a mesma resposta. Então vamos lá, rapaziada, se liga aí, número 1 pra mim e número 1 pro Hoffenheim. Por falar em número 1 e por falar em uniforme, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, você já foi lá na LJ Imports, você já viu aqui na descrição do vídeo o link do Instagram da LJ Imports, já foi lá correr, dá uma olhada nas camisetas pra aproveitar a Black Friday que vai rolar dia 29? É, mano, então corre, se liga aí, tá pintando na tela pra você, promoção Black Friday da loja LJ Imports. A mesma loja que me manda as camisas que eu tenho aqui, que vocês veem aqui no Modo Carreira. Qualidade e preço baixo é lá, então já corre aqui na descrição do vídeo, já adiciona, já segue os caras no Instagram e já vai reservando a sua bufunfa, porque essa Black Friday vai ser embaçada, hein, mano? Preço de uma camisa você vai levar três, é isso mesmo, três camisas, mano, top demais. Então corre lá e já segue a LJ Imports. Fechou, rapaziada? Então vamos, ó, número 1 pra mim e número 1 pro Hoffenheim também. Porque a rapaziada tá cansada, mano, a rapaziada tá cansada, o Leva tá cansado, o Dizes tá cansado, o Sanezito, Thiago, Goretzka, ó o Sully, o Sully também tá cansado, mas, mano, eu vou manter o time e depois no segundo tempo eu coloco aí, ó, o Konatê, o Pavard, mano, não, vou colocar o Konatê. O Pavard não vem jogando, mas eu vou colocar o Konatê ali, Konatê tá mais embaçado, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, a gente troca no segundo tempo lendário. Cinco minutos, o tempo tá bom, ou seja, no excuses, temos que vencer. Vamos, Bayern. Vamos lá, mano, vamos lá, vamos cortar a parada toda aqui, a bola é do Hoffenheim, o jogo é fora de casa, hein, mano? O jogo é fora de casa, você tá ligado que é sempre embaçado, mas vamos lá. Bayern de Munique vai dar o seu melhor e vamos pra cima. Ó, vamos pra cima já recuperando a bola com o Jesus aqui, ó. Ó, se liga, ó o Thiago, olha a bola pro Jesus, ele já conseguiu o corte, mas não conseguiu o passe, mano. Eu tentei o passe ali no meio pro Thiago, não consegui e agora vem Hoffenheim. Vem Hoffenheim aqui tentando o contra-ataque, ó o Thiago. O Thiago meteu a bola lá, o Alaba ligeiro, Alaba monstro, Alaba mito, vamos, tira daí. Ah, não, não, aí não, cara, só porque eu elogiei. Só porque, olha aí, velho, tira essa bola, olha, mano, mas nem dando chutão quando essa bola sai daqui, cê é louco. Fica com o Kepa ali, então. Olha aí, que bolão, que bolão, Koretsuka... É, 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 quando eu falo pra vocês que o FIFA tá bizarro, os pro player de comentário, vem aí, encheu o saco. Eu sei que eu sou ruim, mano, eu sou ruim mesmo, mano, mas o FIFA tá bizarro, velho, tá bizarro. Gabriel Jesus, boa bola aqui com o Lewandowski. Ele parou de me seguir, velho. Eu pensei que ele ia passar nas minhas costas, cara, e ele parou. Caraca, velho, que bosta. O lance era lindo, o lance era lindo. Olha o Coutinho passando. Agora sim, a bola pra ele. Vamos, isso, Thiago, olha aí, boa bola. Gabriel Jesus, nossa senhora, mano. Na verdade, o Lewandowski me atrapalhou no lance, hein. Lewandowski me atrapalhou ali, velho. Vamos, boa bola do Goretzka pro Felipe Coutinho. Tentou o tiro ali, cara. Nossa, foi prensado na hora. Termina o primeiro tempo. Agora a gente tem que ver o que vamos fazer aqui com os jogadores, né, cara. Porque eles estão cansados, estão cansados. O jogo é logo em seguida ao nosso jogo de ida lá contra a Internacional, onde vencemos por 1x0 na Champions League. Então os jogadores estão extremamente cansados. Eu vou tirar então aqui, vou colocar o Martinez, cara, que foi me dito, perguntado, né, sobre ele na entrevista. Vou colocar ele lá. O Gabriel Jesus tá menos cansado que o Leva. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Lewandowski, vou colocar o Gnabry lá. E o Konatê, cara, vou ter que colocar o Konatê no lugar do Sully, velho. E vamos tentar segurar o time desse jeito aqui, velho. Vamos tentar segurar. Eu gosto. Não seria bom fazer as três substituições agora, né. Mas, cara, o Sully também tá bem cansado. Então a gente reforça meio campo, ataque e defesa. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar, rapaziada. Rolou a bola aqui já. Felipe Coutinho tá com ela. Martinez em seu primeiro lance. Preferiu deixar aqui com o Coutinho. Bola no Goretzka. Olha aí a passagem do Gabriel Jesus. Ele tentou o giro e passou errado, mano. Passou errado, o passe não foi bom. Vixe, rapaziada. Vixe, rapaziada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora não, Martinez. Boa, boa, boa bola. Boa bola. Entrou bem. Entrou bem. Afastou. Vem Rolfenheim com o Tchaka. Ih, que bolão, mano. Tá impedido não, velho. Que golaço. Que golaço. Pensei que tava impedido, mano. Não acredito. Não acredito. Tomei o gol aqui. Não poderia ter tomado esse gol. Olha, achou sozinho, cara. Sozinho. Conatê. Erro do Conatê, eu achei. Não sei. Não sei. Mas, enfim. Caraca, mano. Caraca. Um a zero, manos. E vem Rolfenheim. E vem Rolfenheim. Meu Deus. Fernandes. Boa bola. Pressionou. Vai, mano. Pelo amor. Que difícil. Que difícil, rapaziada. Vai vir bola na área. É um a zero, Rolfenheim. 65 minutos. Eu preciso da virada, mas tá muito embaçado, cara. Pra falar a verdade pra vocês, o jogo tá mais pro Rolfenheim fazer mais um do que pra mim empatar, mano. De verdade. De verdade. Tá feio o negócio pro Bayern. Vamos. Guinabre. Olha aí. Olha aí. Vamos. Isso. Vai, vai, vai. Vai, Couto. Boa bola. Boa bola por cima. Vamos, Guinabre. Na velocidade. Vai que você tá descansado, meu irmão. Vai que você tá descansado. Isso. Fez boa jogada individual. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Abriu o espaço. Bate pro gol. E eu perdi a bola no momento que eu ia bater pro gol. Incrível, rapaziada. Incrível. Não dá. O time tá cansado. Devia... Eu deveria ter colocado outros jogadores, mas eu tentei. A gente precisava ali do resultado. Tentei deixar os jogadores, mas... Nem sempre se acerta, né, mano? E ultimamente eu sou obrigado até a concordar. Eu venho mais errando do que acertando. Mas olha que lance isolado. Fizeram um gol. Tiveram mais finalizações. Mereceram a vitória, mano. Mereceram. Vamos pro nosso primeiro treino do vídeo. C, 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 A, C. É. Bosta. Obrigado, Yei. Obrigado. Como você pode ver, o FIFA fechou do nada e eu perdi tudo que foi feito. Vamos ter que jogar de novo o jogo contra o Wolfenheim. Que esse jogo está maravilhoso. Nossa, como eu estou amando gravar FIFA 20. Gente, na moral, eu estou amando gravar FIFA 20. Bom, ainda bem que pelo menos o save automático funcionou. Então a gente vai pra partida contra o Wolfsburg. Nada foi perdido. Realmente perdemos o jogo. Senão ficaria chato. Eu ia ter que ou jogar de novo podendo vencer. Ou então simular a partida também podendo vencer. E a gente ia ter dois jogos aí, né? Mas enfim, vamos lá. Partida contra o Wolfsburg. A gente vai jogar essa partida. Deixa eu mostrar aqui na tabela pra vocês. Se liga, eu vou jogar contra o Wolfsburg. Ele vem na 13ª colocação. Depois do nosso próximo jogo é contra o União Berlim. União Berlim, daí eu vou fazer o quê? Eu vou simular. Porque daí a próxima partida já é o jogo de volta contra a Internacional. Lá pela Champions. Valendo vaga pras quartas de final da Champions League. Beleza? Então fica aí até o final do vídeo que temos vaga. Valendo vaga, na verdade. Temos jogo valendo vaga pras quartas de final lá da Champions. Fechou? Número 1 pra mim. Número 1 pra eles. Agora sim, o time está inteiro. O time está descansado. Então, lendário. 5 minutos do tempo. Tá fechado. Bora, Bayern. Partiu pro jogo. Partiu cortar tudo aqui. Então, rapaziada. Eu joguei em casa hoje, hein, mano? Joguei em casa. A gente tem que jogar melhor do que a gente jogou fora de casa. Perdemos por 1x0. O jogo importante que não era pra mim ter perdido. Eu precisava dos 3 pontos. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, vamos lá, rapaziada. Bora. Sully já vem trazendo aqui o Bayern. Goretzka. Tem o Gabriel Jesus dando opção ali. O passe no meio não foi bom. E agora vem aí o Augsburg, né? O Augsburg vem pra cima. Aí vamos ver. Olha o lançamento. Olha que maravilha. Ainda bem que estava impedido. Pra mim, a sorte estava impedido. Senão, já no comecinho, já estava tomando gol. Olha o passe por cima. Mano do céu. Mano do céu. Que fase é minha, rapaziada. Que fase é minha, cara. Eu tenho que ser bem sincero com vocês, mano. Vocês estão ligados que eu não curto ficar mentindo, né, mano? Eu não estou muito animado com o FIFA 20, não, velho. Então, eu não estou jogando muito, tá ligado? Só jogo para os vídeos. E os resultados não estão acontecendo, eu acho que devido a isso, cara. Porque eu estou sem o saco para jogar esse jogo, velho. Toda vez que você vai jogar, tem uns bugs atrapalhando, tá ligado? Você toma gol, pode bug. Então, sei lá, mano. A minha performance, eu concordo com vocês, que ela não está boa. Mas é devido também a eu não estar jogando com tanta frequência, igual eu jogava antes. Mas, enfim, vamos lá, né, mano? Vamos lá. O Goretzka quase fez a dele ali agora, hein? Quase, quase. Olha o Goretzka. Boa bola. Coutinho. Abriu. Thiago. Abriu o espaço. Oh, meu Deus. A bola não entra. Final de primeiro tempo, rapaziada. 1x0 para o Wolfsburg. Eu amarelei alguns jogadores aqui também, porque me faltou paciência, cara. Sabe aquela raiva? Você fala assim, vai, seu arrombado. E você vai, você dá um carrinho? Tá assim, mano. Tá assim, cara. Thiago e o Alaba tomaram amarelo. Vamos lá. Vou tirar o Couto. Vou colocar o Miller. Vou tirar o Thiago também, mano. O Thiago está amarelado. Vou colocar o Tolisso no lugar dele ali. E vou fazer o seguinte também, ó. Vou colocar o... Caraca. Vou colocar o Gabriel Jesus ali. Vai sair o Lewandowski. Vou colocar o Coman. Só que o Coman... Não sei se eu deixo aqui. Eu vou deixar aqui mesmo, vai. Vou deixar ele na ponta direita lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos para o segundo tempo. Vamos tentar empatar e virar essa parada, mano. Caraca, molecada. Que passe para o Vargas. Que lançamento maravilhoso. Nossa, quase saiu o segundo dos caras. Olha o Gabriel Jesus. Abriu uma boa bola. Goretzka. Volta, volta nele. Nossa senhora. Mesmo assim não entrou, cara. Mesmo assim. Que defesaça do goleiro, velho. Que defesaça do goleiro, rapaziada. Vou tentar jogar da curtinha. Gabriel Jesus. Olha aí. Hernandes. Tem espaço. Meu, bateu. O goleirão caiu. Fez a ponte bonita para sair na foto ali. Ai, molecada. Termina o jogo. Perdi mais uma de 1x0, cara. Lance isolado. Toma o gol. E já era. Tem como ficar feliz? Não, não tem, mano. Não gosto de perder. Se você gosta, me desculpa. Eu não gosto. Eu não gosto. E aí é isso daí que a gente vê, ó. 10 finalização. Acertei 5. O goleiro catou as par. Os caras finalizaram uma certa. Acertaram uma no gol, mano. Qual foi o placar? Passado. Então, como eu falei para vocês, rapaziada. Jogo aqui contra o União Berlim. Eu vou corrigir automaticamente o jogador indisponível para essa partida. Eu nem sei o que é, mano. Então, já vou... Deixa o bagulho. Se vira aí. Se vira aí. Deixa eu me recuperar da derrota aí, ó. O Bayern venceu. 5-3 do Jesus. Um do Sané e um do Coman, que entrou depois. Agora sim, chegou o momento que é decisivo aqui na série. Chegou o momento que eu espero. O momento que essa série foi criada justamente para tentar essa competição. Jogo de UEFA Champions League. Jogo de volta contra a Internacional. Placar agregado. 1x0 para o Bayern. Será que eu vou conseguir manter? Lembrando que no vídeo de hoje, dois jogos, duas derrotas, hein, mano? Vamos lá para saber, então, velho. Vamos lá para saber. Eu vou de número 1. Os caras vão de número 2. Essa camisa número 2 aí é linda, cara. Essa camisa da Internacional é linda, mano. É muito linda. Eu precisava comprar uma para mim. E eu vou mudar o time, velho. Mano, olha, na moral, na moral, velho. Você que vem aí no comentário e fala, pá, para de chorar, que não sei o que, mano, para de ser fanboy. Para um minuto. Para um minutinho de ser fanboy. Assume que esse jogo está quebrado, esse jogo está cheio de bugs, esse jogo está uma bosta. O cara que fala que o FIFA 20 está melhor que o FIFA 19. O FIFA 19 era ruim, hein? O FIFA 19 estava ruim. O cara que fala que o FIFA 20 está melhor que o 19. Pelo amor de Deus, não está, velho. Não está. Olha aqui. A moral do jogador está baixa. E a frente, ó, do Coman e do Gnabry. Seta para baixo. Em frente, em cima, em cima do rosto. Que nem tem do Arp ali, ó. Em cima do rosto, onde mostra a satisfação do jogador de estar em uma boa fase ou não está. A satisfação do cara. Como é que o cara está satisfeito ou não está? Está embaixo e a seta na frente, mano. Na frente. Está ligado? Mano, é ridículo. É uma quantidade de erro absurda. É um erro atrás do outro. Toda vez que eu estou gravando vídeo, eu vejo erros diferentes nesse FIFA. E o que a EA faz? Ela caga. Ela quer que se foda. Ela quer que se foda. Está ligado? Mano, o bagulho está me deixando tão nervoso que eu não tenho vontade de jogar. Não dá vontade de jogar. Eu não jogo. Eu só estou jogando e gravando vídeo. Por isso que eu estou perdendo tudo. Eu não treino mais. Por quê? Porque não dá vontade de jogar essa bosta, cara. Puta, mano. Custa arrumar as coisas? Não. Vai lá. Coloca o modo volta. Quem joga essa porcaria desse modo volta? E aí? Porra, velho. Vai cagar com a franquia mesmo? Eu tenho todas as porras desse jogo, velho. Eu tenho todos os FIFA, mano. Eu compro todos. Porque eu gosto da franquia. Mas eu só vejo a EA só aqui. Pelo amor de Deus. Haja paciência. Basta, porra. Basta a EA. Trabalhar a caralho. Nossa, rapaziada. Desculpa o desabafo, velho. Olha o do toliço ali também. Setinha para cima. Em frente, tá ligado? Na frente do rosto. Não dá para você saber. Olha, o cara está satisfeito. A moral do cara está elevada. E ele está numa boa... Puta, cara. É uma coisa de louco, velho. É uma coisa de louco. Junto com um monte de coisa, tá ligado? Junto com um monte de coisa. Estou reclamando. Porque isso aqui não muda nada. Você vê lá. Se a tia está para cima, então beleza. Isso não muda nada. Mas, porra, velho. O cara vai dominar uma bola, o cara roda entre ele mesmo. Você vai passar uma bola... Você manda uma bola enfiada, o cara corre de costas. Depois o cara vira. Puta, jogo quebrado, cara. Puta, jogo quebrado, mano. Você é louco. Lendário. Cinco minutos. O agregado está 1 a 0. Agora fodeu que eu estou nervoso, velho. Vamos lá, Bayer. Vamos vencer essa porra, hein, mano. Vamos cortar aqui, molecada. Você sabe que essa musiquinha aí, ela flaga aí da copyright, né? Vamos, vamos, Bayer. Pelo amor de Deus. Vamos jogar direito, rapaziada. Vamos lá. Olha o Lewandowski. Boa bola. Sané abriu espaço. Foi travado bem na hora do chute. A bola ficou lá na zaga. Agora vem Politano, hein. Matias Politano, Politano. Vai, 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 vai. Isso, a Laba chegou ali para resolver a parada. Ai, manos, olha a falta, velho. Olha a falta perigosa que eu fiz aqui. 23, quase, né? Quase 24. Eu sempre estou fazendo falta em 24 metros, cara. Incrível. O Neuer conseguiu dar uma rebatida. Mas vai, Sané. Pelo amor de Deus, deixa essa bola sair, não, mano. A Laba. Boa bola com o Hernandes. Vamos, Hernandes. Isso. Thiago. Thomas Miller. Boa. Goretzka. Lewandowski. Olha a bola. Olha a bola. Vamos. Vamos, Goretzka. Marcação chegou, mete para o gol, mano. Marcação chegou, mete para o gol. Randonovic fez uma boa defesa aqui aos 13. Ai, molecada. Vamos. Vamos lá. Leroy Sané. Olha a bola. Saiu de soco o Randonovic. A bola vai sobrar aqui com a Laba. A Laba conseguiu. Goretzka. Thomas Miller. Vai, vai, vai de novo. Isso, 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 isso. Boa bola. Vamos. Aê. Gabriel Jesus. Ah, mano. Na hora que eu ia tocar, velho. Na hora que eu ia tocar, aí ferrou. Ih, rapaz. Nossa senhora. Aí o Sully ainda se enroscou com o Gabriel Jesus. Vem o Lukaku. É o Lukaku com ela, mano. É o Lukaku. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Verbique. Nossa, ainda bem que o Lukaku deu uma moscada, hein. Lukaku deu uma moscada. Thomas Miller. Lewandowski. Bola no Sané. O Sané saiu. Mandou a bola pro Leva na velocidade. O Leva não tem velocidade, né, mano? Thiago. Abriu bem. O Alaba tava tranquilo. Mandou uma boa bola. Boa bola com o Sané. Sané trouxe pro meio. Tentou. Abriu o espaço. O Sané bateu. O Randonovic. Manda pra linha de fundo. E ela quase entra, hein, mano? Mano, olha aí, cara. Achou o Verbique sozinho. Não tinha ninguém marcando ele, velho. Ninguém. Ninguém marcando ele. Nossa. Eu não tomei o gol de dó. Não tomei o gol de dó. O Neuer salvou, velho. Salvou. Porque deram um bicão de lá de trás. E o Verbique tava sozinho, cara. Sozinho. Oscar cobrou. Sully tirou. Depay no rebote. A bola vai pra fora. Tá dando o Inter, hein? Tá dando o Inter. Olha aí. O Alaba subiu. Mandou pro Sané. Boa bola. Sané na linha de fundo. Cruzamento. Nossa, essa bola ia chegar no Alaba, hein, velho? Bola sobrou. Thiago abriu o espaço. Bateu. O Gondonovic. Que defesa linda, mano. Olha aí, rapaziada. Jogada curtinha. Sané. Ajeitou. Gabriel Jesus. A batida. Não deu. Não deu. Termina o primeiro tempo. O placar agregado ainda de 1x0 pro Bayern. 0x0 aqui no jogo de volta. O placar, por enquanto, é favorável aqui ao Bayern de Munique, mano. Mas o certo é a gente fazer um golzinho pra tentar dar aquela tranquilidade, né, mano? Eu vou colocar o Gabriel Jesus e vou tirar o Lewandowski, molecada. E vou colocar, mano, vou colocar o Gnabry pra jogar lá na meia direita. E, por enquanto, não vou colocar o Coman. Depois acho que eu vou colocar o Coman ali pra jogar no lugar do Sané. Bora lá pro segundo tempo. Rola a bola. A bola, Lukaku, dá o pontapé. 0x0, 1x0 agregado. Vamos! Olha o Politano pra cima do Alaba. Descolou o cruzamento. Tira, tira. Ai, caramba, mano. Os caras descolaram o escanteio aqui. Descolaram aqui. Uma bola perigosa. Bola, bola sem noção nenhuma conseguiram o descanteio. Que é sempre uma jogada perigosa, né, mano? Olha aí. A bola sobrando. Com o DP. Ai, Oscar. Cruzamento. Vamos, vamos. Kimi que tira de lá. Vai, 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 vai. Vamos chegar, gente. Vamos chegar, pelo amor de Deus. Kimi que a bola no DP. Olha, cruzamento por baixo. Lukaku. Vai, Neuer. Vai, Neuer. Pelo amor de Deus, Neuer. Rapaziada, não consegui nem falar nada, mano. Não consegui nem falar, velho. Não tava nem respirando. Olha o contra-ataque. Bola com o Sané. Tá sozinho e isolado. Boa. Ele conseguiu limpar o lance. Meteu a bola aqui no outro lado, Guinabre. Vamos, vamos. Isso. Gabriel Jesus. Ai, eu não consegui bater. Caraca, moleque. Que jogo é esse? Thomas Miller. Gabriel Jesus. Abriu espaço. Encheu o pé. Randonovic fica com ela. Sanezito. Boa bola com o Thomas Miller. Passou bonito. Boa, Guinabre. Ai, mano. Finalmente. Eu vou até tomar uma água aqui, rapaziada. Porque a pressão é forte, hein. Minha nossa, rapaz. A bola do Sané pro... Olha, cara. Eu tentei chutar, hein. Eu tentei chutar, cara. Tentei chutar. Rapaziada. Tá lá. 2x0 no agregado. Muito bom. Muito bom. Valeu, Guinabre. Valeu. Vai sair agora o Sané. Vai entrar o Coutinho ali. Ufa. Pelo amor. Sobe. Eu tô falando. Tô falando. Tem dia que de noite é foda. Boa, mano. Conseguimos aqui a classificação. Foi sofrida. Foi sofrida. 2x0 pro acar agregado em cima da Internacional. E a gente manda a Internacional de volta pra casa. E conseguimos passar aqui pras quartas de final. 8 finalizações da Internacional contra 11 ali do Bayern. Eles acertaram 4. Eu acertei 8. Guinabre salvou. Salvou. E passamos. Passamos. Então tá aí, rapaziada. Isso aqui são os resultados aqui das oitavas de final. Se quiser dar uma olhada, dá aquela pausada monstro. Veja aí quem passou. Quero pedir desculpa pra vocês aí pelo meu desabafo. Realmente é uma situação que tá muito complicada. Tá me... Cara, olha, eu juro pra você. De coração mesmo. Que nem eu falei nas lives pra vocês. Eu cheguei até a pensar aqui em parar com o FIFA. Parar com o futebol aqui no canal. Mudar completamente os ares. Porque, olha, o jogo tá complicado. Cara, tá chato, velho. Na moral, tá chato de jogar, velho. Visualização tá ruim. O jogo tá ruim. Eu sinceramente, eu não sei, cara. Eu não sei. Você acha que outros youtubers pararam de gravar FIFA ou estão gravando bem pouco? É por quê? Porque tá gostoso de jogar? Porque o jogo tá bom? Não, mano. Não é, cara. Não é. E olha aqui. Tá tudo aqui, ó. É uma franquia que eu gosto muito. Muito, muito. E me parte o coração ver o que a EA vem fazendo. Ela só pensa no Ultimate Team. Só pensa em encher o bolso do Pumfa. E é complicado. É complicado. Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe novamente o desabafo. Eu estou sendo sincero. Eu não gosto de mentir pra vocês. Vocês sabem disso. Sempre fui sincero aqui. E não é agora que eu vou deixar de ser. Então eu realmente acho que o FIFA não tá bom. Você pode discordar. É o meu gosto. Tá? Você pode discordar. Eu gosto mais do Batman. Há quem goste mais do Superman. Gosto não se discute. Não é mesmo? Vou ficando por aqui, então. Um grande abraço do Marshall e tchau. Um grande abraço do Marshall e tchau.